Olá, bom dia! Governo eleito terá 37 ministérios sem a criação de novos cargos. Conselho do FGTS amplia valor do imóvel financiado pelo programa Casa Verde Amarela e mantém juros mais baixos até junho. Até quarta-feira, foguete sul-coreano deverá ser lançado da base de Alcântara, no Maranhão. Segunda-feira, 19 de dezembro, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, terá 37 ministérios que vão compartilhar áreas administrativas, recursos humanos, contratos, orçamento e consultoria jurídica. Segundo a equipe de transição, não haverá a criação de novos cargos na administração pública. As áreas meio vão ser unificadas e alguns ministérios vão buscar ações conjuntas para garantir a redução de custos. A nova estrutura será criada por meio de uma medida provisória, utilizando os cargos dos atuais ministérios que serão redistribuídos. O Conselho Curador do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, aprovou uma resolução que amplia o valor do imóvel a ser financiado pelo programa Casa Verde Amarela. As taxas de juros do grupo 3 do programa também foram prorrogadas por seis meses. São famílias com renda bruta mensal entre R$ 4.400 e R$ 8.000, além do programa ProCotista, que concede financiamentos com recursos do FGTS a quem não tem acesso ao Casa Verde Amarela. Com isso, a taxa de juros, que fica em torno de 7% a 8% ao ano, vai valer até 30 de junho de 2023. O Conselho Curador do FGTS, formado por entidades representativas dos trabalhadores, empregadores e do governo, também ampliou em 5% os valores para venda e financiamento de imóveis pelo programa Casa Verde Amarela, com exceção de Brasília, do Rio de Janeiro e de São Paulo. Nesses locais, os atuais limites do programa foram mantidos. O objetivo é permitir a continuidade do acesso a essas famílias ao financiamento em 2023. Mais de 17 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência, segundo o IBGE. No Dia Internacional Dedicado a esse Grupo, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos anuncia um censo sobre doenças raras no país. Durante a cerimônia, foi fechada uma parceria com a Universidade de Brasília para a realização do censo solidário. A gente vai pegar e descobrir as pessoas com doenças raras no Brasil, quem são, o que elas fazem, trabalham, estudam, elas consomem cultura, para ter um perfil dessa população, saber o que ela precisa e o que a gente tem que fazer. Segundo o governo federal, nos últimos quatro anos, foram realizadas 106 ações e projetos para pessoas com deficiência. Importante ferramenta foi o Cadastro Inclusão, que reúne pessoas com deficiência que recebem benefícios de prestação continuada ou aposentadoria por deficiência. Os dados do cadastro são usados no planejamento e no desenvolvimento de políticas públicas. Ele gera um certificado. A partir daí, o Estado já não discute mais essa condição. E ele pega esse documento e fala, olha, eu quero reivindicar, por exemplo, o meu passe livre. Ele apresenta aquilo lá. Se ele preenche os outros requisitos da política, questões de renda, por exemplo, ele vai conseguir exercer o seu direito. E o VLibras, que traz páginas na internet com a língua brasileira de sinais, foi aperfeiçoado. E hoje faz cerca de 100 mil traduções por dia. E o Brasil é um dos poucos países no mundo a ter um cinema adaptado para pessoas com deficiência auditiva e visual. Já são 1.700 filmes produzidos com recursos de acessibilidade. Em 2022, a isenção de alguns impostos na compra de carros foi estendida para pessoas com deficiência auditiva e o valor de carros que podem ser adquiridos sem taxas foi para 200 mil reais. Uma lei também deste ano permitiu que intérpretes e tradutores de Libras pudessem acompanhar pessoas com deficiência nas unidades do INSS. Celebramos a importância da acessibilidade, da garantia de direitos e da proteção contra qualquer tipo de discriminação. A ANP realizou mais uma rodada de leilão para exploração de gás e petróleo na costa brasileira. Os resultados você confere com o repórter Maurício de Almeida. No leilão realizado pela ANP, a Agência Nacional do Petróleo, foram ofertados 11 blocos para exploração na área do pré-sal. Sete deles ficam na Bacia de Santos, em São Paulo, e quatro na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. Nove empresas do Brasil e do exterior se inscreveram para participar da rodada de licitação. Os blocos foram leiloados pelo regime de partilha, onde a proposta vencedora é a que oferece a maior quantidade de óleo excedente para a União. Quatro dos 11 blocos ofertados foram licitados, dois na Bacia de Campos e dois na Bacia de Santos. A Petrobras participa de três consórcios vencedores. Os outros sete blocos, que não receberam propostas, continuam fazendo parte do sistema de oferta permanente da ANP. Além da Petrobras, as empresas Petronas, Catar Energy, Total, BP Energy e Shell também participam dos consórcios que venceram o leilão. Com as licitações, o governo conseguiu arrecadar R$ 916,252 milhões. E as empresas vão ter que realizar um investimento mínimo de R$ 1,444 bilhão. Dinheiro que, segundo a ANP, vai gerar empregos e outros benefícios para a sociedade. Esse investimento todo, isso significa o seguinte, isso é geração de emprego, isso é geração de encomendas à indústria, isso gira a economia de serviços também, na medida em que será necessário, será necessário toda uma cadeia de valor que resulta dessa atividade que vai ser implementada, seja na área do pré-sal e as escolhas que as empresas vão fazer de contratação de bens e serviços a partir disso, tudo isso. O Ministério de Minas e Energia fez um balanço positivo do leilão, que no longo prazo pode gerar uma arrecadação de impostos para o governo de cerca de R$ 50 bilhões. Houve uma diversificação bastante interessante desse leilão. São seis empresas, foram vencedores nesse leilão, então não fica concentrado na mão de uma única empresa, teve uma diversificação bem interessante e, principalmente, a indústria do petróleo, ela continua sendo desenvolvida no Brasil. Essas áreas vão gerar durante muitos anos emprego e investimentos no Brasil. A partir de hoje, você confere aqui no Brasil em Dia a retrospectiva do ano com ações de vários setores do governo federal. E a primeira reportagem é sobre os projetos do Ministério da Cidadania que ajudaram os brasileiros em situação de vulnerabilidade. Para conter os danos causados pela pandemia de Covid-19 na economia, o governo federal criou os auxílios emergenciais e, a partir deles, o Auxílio Brasil, um programa de transferência de renda para famílias em situação de vulnerabilidade. Atualmente, o valor mínimo é de R$ 600,00 mensais. Ajuda nas compras, ajuda nas despesas da casa. Chegamos a um número de mais de 20 milhões de famílias brasileiras assistidas. Segundo o Ministério da Cidadania, 46% das pessoas contempladas com o Auxílio Brasil vivem no Nordeste. A Bahia é o estado com o maior número de beneficiados. Entre os lares de brasileiros que recebem o benefício, 81% são chefiados por mulheres. E para facilitar a rotina dos beneficiários, neste ano, foi lançado um novo cartão do Auxílio Brasil, com chip nas funções de débito e saque em dinheiro. A nossa intenção é que a gente facilite o dia a dia dessas famílias que recebem o benefício do Auxílio Brasil. Outro programa que se fortaleceu neste ano foi o Auxílio Gás, que repassa às famílias o equivalente ao valor de um gás de cozinha de R$ 112,00. Mas para ter acesso aos programas sociais do governo federal, os beneficiários devem manter os dados atualizados no Cadastro Único. O Cadastro Único é a porta de entrada de todos os programas sociais do governo federal e de vários que os governos estaduais e municipais acabam concedendo de maneira complementar aos benefícios do governo federal. O Ministério da Cidadania também conta com o Auxílio Inclusão, que completou um ano recentemente. O benefício, de meio salário mínimo, é pago todo mês às pessoas com deficiência que recebem o benefício de prestação continuada e ingressaram no mercado de trabalho. Com o Auxílio Inclusão, se ela assinar a carteira de trabalho, ela não perde o seu benefício, ela passa a ganhar ainda 50% do seu benefício, ou seja, esse benefício é no valor de um salário mínimo. Digamos que ela seja contratada por um salário mínimo, ela passa a receber do seu empregador um salário mínimo e recebe mais meio salário mínimo do Estado brasileiro. O governo federal também investiu em outras políticas públicas de combate à fome, como o Alimenta Brasil, que compra alimentos produzidos por pequenos agricultores e repassa a famílias em vulnerabilidade, escolas públicas e restaurantes comunitários. Em 2022, o Alimenta Brasil alcançou 700 milhões de reais em investimentos. Para atendimento aos pequenos, o Ministério da Cidadania investiu no programa Criança Feliz, voltado ao desenvolvimento da primeira infância. Desde que foi criado, já realizou 60 milhões de visitas domiciliares. O programa Na Vida das Minhas Filhas é importante porque, através dele, eu fico desenvolvendo as atividadeszinhas, para ir aprendendo as coisas, para quando for para a escolinha, já saberem um pouco do que vai aprender lá. O programa Seleções do Futuro, também do Ministério da Cidadania, que oferece às crianças e aos adolescentes em situação de vulnerabilidade uma oportunidade para deixar as ruas e praticar uma atividade esportiva saudável. Utilizamos o futebol, futsal e beatsoccer como ferramentas de inclusão social e cidadania. Quero ser igual ao Messi. Ele é Dibra, ele marca gol, faz um tanto de coisa. Também quero ajudar as pessoas com o dinheiro que eu vou ganhar. Pela primeira vez desde a inauguração, em 1983, uma empresa privada vai utilizar a base de Alcântara, no Maranhão. A previsão é que um foguete sul-coreano seja lançado até quarta-feira, levando a bordo um sistema de navegação autônoma 100% brasileiro. De olho no mercado em crescimento, a empresa sul-coreana Inospace escolheu a base de Alcântara para testar o foguete produzido por ela. O Centro Espacial no Maranhão vai coordenar e monitorar a missão no espaço e, para isso, o veículo vai levar a bordo um sistema avançado de navegação autônoma, desenvolvido pela FAB e pela Agência Espacial Brasileira. O equipamento determina e orienta a posição do veículo por meio de sensores de movimento e rotação. O conhecimento e os cuidados exigidos numa operação deste nível fazem parte do dia a dia de quem trabalha no setor, mas foi preciso uma logística especial para o transporte de um objeto com mais de 8 toneladas da Ásia até o local de lançamento. O foguete sul-coreano desembarcou no aeroporto de São Luís e, de lá, seguiu até a ilha de Alcântara. O percurso durou 40 horas entre trajeto fluvial e terrestre. É o primeiro lançamento de uma empresa privada na base de Alcântara. O local é considerado ideal pela proximidade com a linha do Equador, que reduz os custos com combustíveis, um dos principais gastos nessas operações. Para o governo brasileiro, é a oportunidade de ingressar no seleto grupo de países lançadores de veículos espaciais. O setor projeta que até 2030, quase 14 mil satélites comerciais sejam lançados ao redor do mundo e o Brasil quer uma fatia desse mercado bilionário. E a gente fica por aqui. Uma ótima segunda para você. Até amanhã. Tchau. Tchau.